Espero que estejam com fome. Viva! Ai, gente, como é bom sentar e jantar como uma família normal. É. Pode assar, maninha. Vou pegar os garfos. Vou pegar a limonada. E eu vou comer a sobremesa. Mas isso é pra depois. Quem disse? Eu. Agora solta. Como quiser. Pula na parede. Já chega. Uma vez na vida, podemos sentar e aproveitar o jantar sem que vocês usem seus superpoderes? Sem problema. Foi mal, pai. Ótimo. Bom, cadê o meu molho apimentado peruano? Você vai voar até o Peru pra pegar o seu molho, não vai? Thunder Man, avante! Isso nunca perde a graça. Tá bom. A gente se vê, Cherry. Eu saio mal, posso esperar. Tchau. Eu vou sair com a minha amiga Cherry. Eu não entendo. Você e Max tem mais poderes que todos nós. E está animada porque vai ver uma amiga. Você não entende porque seus únicos amigos são as bactérias nas suas axilas. É. E elas querem ser suas amigas também. Eita! Para, gente. Sejam gentis. Devemos amar nossos irmãos. Exceto ele. Ele é mal. Ah, que isso, maninha. Você é minha irmã gêmea. Cadê o amor? Ah, o amor morreu quando você estragou as minhas bonecas com cinco anos. Ah, é. Valeu muito a pena. Agora, se vocês me dão licença, eu vou fazer coisas de super vilão no meu covil. Não é covil se tem luz à noite. Super vilão? É mais super fofinho. Aonde vocês vão? Eu vou levar a sua mãe para jantar. E o Max e a Phoebe ficarão para cuidar de vocês. Estão ansiosos por isso. Não fale com axilas, não jogue laser neles, não domine o mundo, não tenha mais filhos. Boa noite, pessoal. Uau, mãe. Ainda está no pique. Aonde você vai? Você e o Max vão ficar aqui essa noite. O quê? Mãe, eu ia para a casa da Cherry. É, e eu não ia dar uma de babá hoje. E agora vai dar uma de babá de verdade. Peraí. É isso mesmo. Ué, por que um vizinho não pode olhar o Billy e a Nora? E arriscar que as crianças exponham os poderes a quem não é super-herói? Imagina, eles já são super-responsáveis. Não! Eu disse para dançar! Para com isso! Por favor, mãe. Cherry é a única amiga que eu consegui fazer desde que nos mudamos para cá. Uma a mais do que eu pensei que você faria. Eu sinto muito, filha. Mas seu pai e eu desistimos do combate ao crime para que pudessem ter uma infância normal. É isso aí. O que é muito ruim, porque eu ainda tenho pique. É? E tem algo mais. Isso é muito chato. Às vezes eu queria que não tivéssemos super-poderes. Eu sinto muito, filha. Vamos, amor. Para o Thunder móvel! Minivan. Para o Thunder minivan! Não, é só mini... Deixa pra lá. Como eu posso me tornar o maior super-vilão do mundo se eu tenho que ser babá do Zip e da Laser Girl? Ué, peraí. Vocês dois são muito legais para a gente tomar conta, sabiam? Então, será que gostariam de me ajudar com o meu projeto mais recente? Claro! Acho que sim. Beleza. Phoebe! Você merece sair com a sua amiga hoje. Então, eu tomo conta do Billy e da Nora e você chama a sua amiga para vir aqui em casa. Você tá maluco? E a regra número um do papai? Tudo fica melhor com o molho? Proibido gente comum na casa. Vou ligar pra Cherry pra cancelar. É, você tem razão. É claro que pode ser que ela encontre uma nova amiga, né? E aí você vai poder fazer da solidão a sua nova amiga. Peraí. Vocês prometem que se é Tia Riviere, vocês não vão usar os poderes? Claro que não. Claro que não vamos. Ela ainda não tá aqui. Tá bom. Eu topo. Tá. Manda mensagem pra ela. Opa! Tudo em cima, gata. É a Phoebe. Tá fingindo que sou eu? Tá combinado. Eu encontro você na minha casa. Vejo você às sete. Beijinho no ombro. Carinha sorridente com chapéu de festa. Para. Mas era isso que eu ia escrever. Beleza, gente. Pro covil do Max. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma